Vambora 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 de novo mais uma vezinha Deixa eu dar tchau aqui pro meu mozão Que ela tá aí no mimi Ah meu benzão Chamo muito mokré Bem vambora Vamo continuar que eu Nem só de amor vive um homem Um homem precisa dar uma machadada em alguém Vambora moleque Já sabe que depois que ativar a porra desse cristal aqui O bicho vai pegar né Espero que você esteja ciente Carvalho Ciente porque Vai dar merda Ó Já começou a dar merda Ah não falta ali ó Deu merda Deu merda Deu merda Tá tudo pronto? É hora do pau Porra Não Já rola Já segura Caralho Segura Chibata Chibata Puta Puta aqui parola agora hein ZCastrola ou Paulina Viola Tchau 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 ai porque eu não tenho como matar ele ai não, o jeito de eu matar ele é se eu fugir deles primeiro, eu consigo mandar uma machadada neles, isso manda um lobo neles, eu consigo eu estou preparado, vou fazer alguma coisa, eu não estou pronto Desculpe! Caralho! 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 Aqui era Furo um pouquinho foge, Furo um pouquinho foge Essa era a estratégia Vou trocar! Vamos lá, moleque, vamos lá, o pior que não tem nem como eu fazer muita coisa, mas eu não pensei a coisa de atirar sozinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, vai ter que ser na cara e na coragem mesmo. Vamos lá. Caralho, você me deu só uma passadinha assim no abdômen dele assim, hum, que delícia, cara. Não vai dar não, não vai dar não. É muito poder pra mim agora. Bora, Kratos, vamos embora, que tem lugar que não dá pra gente não e esse lugar é um deles. Não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aguarda. Porra. Tchau. 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 E aí Cuidado com ele Eu não vou cair na manhã não é meu pai O inimigo atacando! Morreu Morreu o ancestralzinho Isso foi difícil Foi Garoto Sim Eu uso daqueles mapas Abre esse caixote aí moleque Pô, como é que vem a coisa boa agora Ei É um fragmento de cifra linguística A gente devia procurar mais Vamo ver Vamos ver Vamos ver... Vamo ver... Vamo ver... Vamo ver... Vamo tentar direto na coisa Vamos lá. 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 Vamos lá.